A CIDADE NO BRASIL Está tomando찾ado Vá para coer As purificações vedam Vamos ver might Vá ficar E dar a primeira A primeira Essa fruta é uma quente a cadastra Common Carvão? É, carvão. Ah, mas o carvão é fácil. Você pegou o carvão de pesquisa? Você tem carvão aí? Tem. Vamos para nós, então eu vou colocar aqui. Só carvão que falta? Só o carvão. Só o carvão. Vasta muito? Uai, rapaz. Aqui nela, aqui é um carvão só. Certida. Ô, burro, não é esse carvão, não. Mas você não falou carvão? Carvão, mas não é esse carvão, não, burra. É esse aqui, ó. Carvão aqui, ó. Ah, eu sei lá o que é carvão. Ô, meu Deus do céu, falar com você. Por isso que eu não me enganou, sei lá. Carvão que eu conheço é isso aqui, ó. É carvão de máquina, não é carvão de forno, não. Você não falou carvão? Tá faltando carvão? Tá faltando carvão, mas carvão é... É de máquina. Pera aí, pera aí. Aí, passa a mão aqui, ó. Aí, ó. Tem muito carvão também, ó. Não é assim, não? É. É, é. É parceiro aí. Mas é na cara, é lógico que não é desse. É aqui, ó. Ah, não tô entendendo mais nada, então. É carvão de ferro. Depois fala. É por isso que eu comendo em. Enganei toda hora. Enganei toda hora. Enganei toda hora. Enganei toda hora. É. Carvão, burra, aqui, ó. Carvão que encasqueia. Mostra aí no carvão. Como é que eu vou achar carvão? É um carvão quadrado. Ele encaixa aqui, ó. Pra encaixar aqui com a dele ele não entra aí, né? Pensa, você acha um que encaixa aí? Então, espera aí, então. Tá. Vai lá. O que você tá fazendo aí, Pedro? Você não falou que o carvão tem que entrar aqui, gente? Oh, meu Deus do céu. Oh, bicho. Deixa de ser burro. Deixa que eu vou lá ver se eu vou arrumar lá em casa pra você. Não tô entendendo. Não é carvão. Então não é carvão. Então não é carvão comprar. Fica um carvão queimado em casa. Isso aí é carvão de... De churrasco. De churrasco. É açar carne. É carvão, rapaz. Carvão. Você vai achar negócio de auto peças. Você vai achar pra você comprar, pra você colocar aqui. Então leva ela e arruma ela pra mim. Eu não tô entendendo mais nada, não. Meu Deus do céu. Pergunta aí, não é? Tá, 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 tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me vai achar como se é que ele faz ter deus num iris. Até agora, O que é isso?